Chevrolet apresenta novidades tecnológicas e de design no novo SUV Aquinox que chega ao mercado também da versão esportiva ELS. Vamos conferir? A Chevrolet apresenta em detalhes as novidades do novo Equinox. O SUV Premium da marca evolui principalmente em design e conectividade. Além do visual atualizado e do conteúdo tecnológico ainda mais amplo, o produto ganha também a inédita versão de acabamento RS, pensada para o consumidor, que busca um modelo com acabamento mais esportivo. O amplo pacote de equipamentos de segurança é outro diferencial, assim como excelente dirigibilidade e motor turbo que alia alto desempenho com eficiência energética. Faróis, grade, para-choques, rodas e lanternas foram completamente atualizados, seguindo a mais recente linguagem de SUVs globais da Chevrolet, combinando linhas mais fluídas para reforçar a sofisticação e ao mesmo tempo acentuar o dinamismo do veículo. Na cabine, mudanças nos revestimentos de bancos e console agregam refinamento. Já o computador de bordo traz novo grafismo e a central multimídia MyLink novos recursos. Em conectividade, o Equinox agora oferece atualizações remotas de sistemas eletrônicos MyChevrolet App de nova geração, MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, além do sistema All-Star. Para a versão de luxo Premier, a Chevrolet oferece um ano grátis de Wi-Fi veicular, limitado a 20 GB mensais e do plano mais abrangente do One-Star. O novo Equinox começa a chegar na rede de concessionárias Chevrolet do país a partir de meados de junho, em duas configurações, Premier com tração integral AWD e a inédita RS. Ambas são muito equipadas e oferecem uma ampla lista de itens com modidade e de segurança, como alerta de colisão frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência. As duas ações também trazem o alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, alerta de movimentação traseira, alerta vibratório de segurança no banco do motorista e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro. O novo Equinox Premier chama a atenção pela sofisticação dos frisos cromados das novas rodas Aro 19 com acabamento diamantado em dois tons, do teto solar elétrico panorâmico e dos saróis tipo projetor em LED. Já a versão RS encanta pelo acabamento mais esportivo. Nela, os cromados são escurecidos, assim como as rodas, o rack de teto e a logo Chevrolet. Há também itens exclusivos, entre eles a grade frontal e outros elementos do para-choques. A mesma diferenciação entre as duas ações é vista no habitáculo. O teto preto e as linhas vermelhas, que decoram bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis, por exemplo, são próprias da RS. Já o modelo topo de linha aposta em um conjunto refinado único no segmento, sistema de áudio da marca Bose, bancos elétricos com duas memórias, apliques decorativos no painel e portas dianteiras em LED. O modelo também tem partida do motor por controle remoto para pré-climatizar a cabine, assistente semi-autônomo de estacionamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas com sensor de movimento, que traz agora indicador luminoso. O Equinox é equipado com motor 1.5 turbo com injeção direta de gasolina e transmissão automática com opção de troca manual de marchas. São 172 cv e 27,8 kgfm de força. O SUV Premium da Chevrolet se destaca ainda pela performance, no caso da versão RS, a aceleração de 0 a 100 km por hora. Pode ser feita em apenas 9,2 segundos. Comum a toda a gama, a Equinox é o mais avançado pacote de conectividade do mercado. O SUV da Chevrolet oferece o sistema OnStar para serviços de emergência e segurança, a nova geração do aplicativo MyChevrolet App para comandar funções do carro à distância. O SUV da Chevrolet App para comandar funções do carro à distância. O SUV da Chevrolet App para comandar funções do carro à distância. O SUV da Chevrolet App para comandar funções do carro à distância. O SUV da Chevrolet App para comandar funções do carro à distância. O SUV da Chevrolet App para comandar funções do carro à distância.